Bom pessoal, na aula passada você aprendeu a fazer exatamente um fundo POA ou background POA. Você pode entrar no Google para você pegar várias ideias de fundo POA e aplicar aí nos seus projetos, tá certo? E aí se você utilizar realmente a ferramenta CorelDRAW para que possa trazer uma graninha especial para você, você pode criar vários backgrounds e começar a vender exatamente como eu mostrei para você daquela mocinha que trabalha com isso, beleza? Bom, agora nós vamos utilizar uma ferramenta muito poderosa, que é a ferramenta Envelope, tá certo? O que você vai ter que fazer? Você vai selecionar aqui na caixa de ferramentas a ferramenta Envelope e ela pode ser aplicada em qualquer tipo de vetor e texto, tá certo? Lembrando que tem Envelope aqui e se você selecionar o menu Efeitos, também tem Envelope ou Ctrl F7, beleza? Bom também, então eu vou começar pelo texto, eu vou digitar aqui um texto, vou escrever aqui Comunidade Web, vou aumentar segurando a tecla Shift e vou colocar aqui Impact, tá certo? Olha, ficou minúsculo, tá certo? Eu esqueci de pressionar a tecla Caps Lock, mas não tem importância, tem que usar o conhecimento, já vai aprender aqui um macetezinho. Você vem aqui na ferramenta Texto, você seleciona aqui o menu Texto e vem aqui, olha aqui, cadê? Mudar minúsculas e maiúsculas. Seleciona, vai essa janelinha aqui para o lado direito para visualizar e marca aqui, olha, maiúsculas e clica em OK. Olha só que bacana, hein? Vou pintar de pink, vou colocar um contorno preto com o lado direito do mouse e vou vir aqui na caixa de ferramentas, aumentar aqui para 1,5. Olha só, está usando o conhecimento, misturando as ferramentas que eu já falei para vocês, tá certo? E aí eu vou selecionar a ferramenta Envelope e aí nós temos aqui a barra de propriedades, super poderosa, e o que eu mais utilizo são esses três aqui, tá certo? Tem essas ferramentas aqui que a gente vai aprender também a mexer, porém tem as pré-definições que eu acabo nem mexendo, mas se você quiser conhecer, pode mexer. Eu vou mostrar o essencial aqui para você, senão o curso fica aqui, aquele negócio de encher no linguiça, né? E não é interessante, tem que passar aqui o que é essencial, mas nada impede de você começar a mexer, tá certo? Bom também, então nós vamos pegar aqui essa primeira opção e você repare que tem aqui os pontos, tá certo? Quando você seleciona qualquer um desses pontos, você arrasta para baixo, olha o que vai acontecer com o texto. Olha que bacana isso, cara, olha que bacana. Se você quiser pegar a parte de cima, também pode pegar. Isso é muito utilizado para fazer exatamente logomarcas ou logotipos, ou até fazer a composição de uma arte. Não importa, meu filho, se você usar o conhecimento aqui entendendo o que faz cada ferramenta, você vai produzir aqui layouts magníficos, tá certo? Bom também. E aí eu posso pegar aqui, fazer isso aqui. Olha só que show de bola. Dá uma certa perspectiva, profundidade, tá certo? Bom, eu vou fazer o seguinte, eu vou tirar e vou pegar aqui o outro. Vou fazer a ferramenta aqui, envelope, e vou pegar aqui o segundo. Na verdade, o segundo aqui é o modo de arco simples. Aplique um envelope para produzir uma forma de arco. Então, eu vou segurar até a tecla shift e vou aqui, olha só que bacana. Já vai fazer mais redondinho, como se fosse assim, um olho de peixe, digamos assim, né? Fica bem interessante. Ô, professor lindo e maravilhoso, é só no meio? Não, meu filho, pega aqui, olha só o que acontece. Bem interessante, né? Chique, cara. Chique. Você tem que sair do óbvio, né? O que todo mundo faz. Aí, se você começar a aplicar isso aqui, você vai longe. E aí, nós temos essa opção aqui, que é o modo de arco duplo. E aí, eu vou segurar a tecla shift, porque o shift faz proporcional. E aí, olha só que bacana também. Bem legal, né? Eu vou pegar aqui e vou fazer isso aqui. Vou pegar aqui e fazer isso aqui. Bem legal, certo? Bom também. E aí, eu vou mostrar uma outra coisa que é interessante. Eu vou escrever novamente comunidade web. Vou aumentar. Vou aqui colocar o impact. E vou colocar aqui pink. Exatamente para vocês entenderem aqui um processo. E vou duplicar. Na verdade, eu vou colocar o contorno de 1,5. Beleza. E vou duplicá-lo. Você pode duplicar pressionando a tecla mais. E colocar aqui para baixo. Tá certo? Deixa ele aqui quietinho. O que acontece? Você faz um trabalho para o seu cliente. Aí, ele gosta. Aprovou tudo. E aí, passa um tempo. Ele fala, viu? Eu quero que você faça aquele mesmo efeito. Tá certo? Que você fez aqui para mim. Só que nessa palavra aqui. Ficou bem bacana. Eu quero que você imprima. Eu vou falar uma coisa para você. Tudo que você fizer aqui na palavra que você criar. Por exemplo, a gente vai fazer no comunidade web. Se você aplicou vários formatos do envelope. É impossível você reproduzir isso novamente, cara. É impossível. Mas, como tem aqui uma ferramenta de copiar as propriedades. Você vai conseguir fazer isso. Então, se você não tivesse conhecimento. Você ia tentar fazer novamente igual. E é completamente impossível você fazer realmente o que você fez anteriormente. Tá certo? Então, eu vou provar aqui para vocês. Você vai selecionar aqui envelope. Eu vou pegar, por exemplo, esse aqui. E vou fazer isso aqui. Aí, eu vou pegar aqui essa ferramenta. Que é a ferramenta para a gente trabalhar com os nós. Vou clicar aqui. E vou mexer aqui nas alças. Você pode brincar aqui nas alças. Pode trazer aqui o pontinho mais para cá. Aí, você vira aqui assim. Isso que eu estou falando para você. É impossível você fazer depois. E aí, o cliente chegou e voltou. E falou, viu? Eu quero fazer isso aqui exatamente novamente. E aí, o que você faz? Você seleciona aqui o texto comunidade web. Vem aqui na ferramenta envelope. E vem aqui, ó. Copiar propriedades de envelope. Copiou. Ele vai ficar com uma setinha. Então, você vai falar, olha. Eu quero copiar esse efeito de envelope que eu fiz aqui nesse comunidade web para cá. Então, eu vou clicar aqui. Ele vai fazer igualzinho, cara. Igualzinho. E detalhe. Eu vou salvar. Escrevi aqui Alex Lindo. Salvei. E aí, o que acontece? Vou fechar. E vou abrir novamente. O cliente falou para você. Um outro cliente falou, poxa, eu vi ali um mostruário seu. Eu quero esse efeito aqui também. Tem como você fazer? Aí, você escreve, por exemplo, Alex Falcão. Certo? Vou colocar aqui Impact. Vou aumentar. Está selecionado. Vou colocar aqui essa cor. Vou colocar o contorno com o lado direito do mouse. Venho aqui e coloco um contorno na espessura um pouquinho maior. E aí, ele fala que quer exatamente esse efeito aqui. Para você fazer igual, manualmente, vai ser impossível. E aí, o que você faz? Seleciona Envelope. E vem aqui, copiar as propriedades. Exatamente. Da onde você quer? Daqui. Olha aí. Vai fazer igualzinho. Só que vai ficar um pouquinho diferente. Porque é um outro texto, né? Mas pegou exatamente todas as propriedades que você tinha aplicado de envelope em comunidade web. Fez aqui no Alex Falcão. Gostou? Bom também. Então, eu vou deletar. Porque não é só no texto que você faz. Mas, você pode fazer em qualquer ferramenta de desenho. Eu vou fazer aqui um retângulo, um quadrado. Fazer aqui um retângulo assim. Tá certo? E aí, eu vou selecioná-lo. Posso até colocar uma cor. E vou tirar o contorno. Gente, essa ferramenta é muito poderosa para você desenhar o que você quiser. Tá certo? E aí, você vai fazer o seguinte. Seleciona. Aqui, Envelope. E aí, você escolhe qualquer uma dessas propriedades. Por exemplo, eu vou selecionar isso aqui. E vou fazer isso aqui. Isso aqui, as pessoas usam muito para fazer Label. Label. Olha só. Vem aqui. Faz isso aqui. E vem. Traz isso aqui para cá. Quantas vezes você já viu isso aqui feito por aí, cara? Eu vou colocar até de branco. De branco, não. Vou colocar sem preenchimento. Vou colocar um contorno. Eu tenho certeza que você já viu isso aqui em vários lugares, cara. Quer fazer melhor? Vamos fuçar aqui. Eu vou dar Ctrl Z. Eu vou pegar aqui novamente. Eu vou fazer só isso aqui, ó. Vou pegar isso aqui, ó. Ou eu posso vir aqui, ó. Fazer isso aqui, ó. Olha só que legal. Eu posso fazer... Continuar. E vir para cá e fazer isso aqui, ó. O que isso aqui te lembra? Uma gravatinha, né? Ou um lacinho. Deixa eu ver. Eu venho aqui e faço um círculo aqui, ó. Meu, você vai construindo muita coisa, cara. Ainda mais quem tem aí o dom de desenhar, vai ser bem legal. Mesmo que não tenha o dom de desenhar, né? Não tem problema. Eu sou péssimo para desenhar. Mas você conhecendo as ferramentas, você vai longe. Tá certo? Então, eu vou deletar aqui. Eu posso fazer com círculo. Você pode fazer com o que você quiser. Menos com imagem, tá certo? E aí, eu vou vir aqui. Deixa eu ver o que eu posso fazer aqui. Vou vir aqui. E vou colocar esse aqui, ó. Olha só. E tem as alças, tá, pessoal? Você vai pegando aqui na alça, ó. Você vai moldando o seu aqui projeto, ó. Tá? Ó, tá vendo que a gente não consegue mexer aqui? É até interessante isso acontecer. Por quê? Eu tenho que clicar aqui, ó. Converter em curvas. Aí, eu consigo mexer aqui no menininho, ó. Nas alças, tá vendo? Isso. Foi até bom acontecer que eu esqueci ali. Então, você vai dando forma ao seu projeto. É claro, né? Depende do que você também quer fazer. Não adianta você pegar uma estrela e quiser querer deformar ela. Apesar que pode, né? Ai, caramba. Então, eu vou lá. Vamos fazer isso aqui, ó. Ó, ficou até interessante isso aqui, hein? Então, você pode fazer muita coisa, cara. Muita coisa mesmo. Aí, vai ter que usar bem a criatividade, tá? Ó. Faz uma estrela do mar. Se você começar a mexer, né? Fica bem legal. E aí, aqui você tem outras propriedades, tá? Você vem aqui em betume, tem o original. Aí, você começa a mexer para você conhecer. Tem aqui esse vertical. Começa a fuçar também, tá? O importante é conhecer aqui o essencial e começar a mexer. Beleza? Bom também. Vamos aqui para mais um texto. Vou escrever aqui comunidade web. Seleciona. Coloca aqui impact. Vou pintar aqui. Vou vir aqui em envelope. Aqui, ó. Nós temos aqui a ferramenta para você selecionar. E, como eu disse para você, você tem aqui as ferramentas de desenho, que a gente vai utilizar muito na vetorização, tá certo? Quando a gente trabalhar com essas ferramentas aqui, ó. Né? Eu vou trabalhar aqui com as principais. Eu trabalho mais com a Bézier. E aí, você vai conhecer aqui para você trabalhar. Mas, o que você pode fazer? Você converte aqui em curvas, ó. Você converte em curvas. Quando você converte em curvas um texto, você não consegue editar mais. Presta atenção, meu filho. Presta atenção. Você está com um caderninho aí ou não? Está notando o que eu estou falando? Meu, me ajuda aí também, né? Então, quando você escreve um texto, você pode editar. Deixa eu ver se vai dar aqui. Você pode editar. Aqui não vai dar porque eu já tinha transformado. Vou dar Ctrl Z. Vou fazer o seguinte, ó. Vou fazer isso. Se eu quiser, eu venho aqui e edito. Olha lá. Eu vou escrever Alex Falcão. E vou clicar em OK. Olha lá. Ele pega o mesmo efeito que eu apliquei do envelope. Tá? Eu vou clicar aqui e vou escrever aqui novamente, ó. Comunidade Web. Clique em OK. Aplicou o efeito novamente. Só que se eu quiser fazer algumas modificações, tá certo? Com essa ferramenta aqui, ó, de nós, o que eu vou ter que fazer? Eu vou ter que transformar ele em curvas. Quando você transforma qualquer texto em curvas, você não consegue mais editá-lo. Então, preste muita atenção no que você está fazendo. Se o texto está escrito corretamente. E aí, sim, você converte em curvas. Converteu em curvas, você tem aqui essas propriedades para você trabalhar. Tá certo? Então, eu posso pegar aqui os nós e começar a mexer. E aqui tem aqui o nó simétrico, que você pode mexer. Quando você clica em um ponto, você vai deixar ele simétrico, tá? Olha só que interessante. Quando você mexe aqui, ó, ele muda simultaneamente o outro lado. Mas acontece de você querer também mexer apenas nessa alça e não mexer aqui. Falar, pô, meu, eu quero só dar uma mexidinha aqui, ó, mas está subindo do outro lado. Não é isso que eu quero. Então, eu vou dar o Ctrl Z. O que você tem que fazer? Você tem que clicar nesse nó e dar uma cuspida nele. Você vem aqui, ó, cúspide, dá uma cuspida e ele vai travar. Então, eu vou mexer só aqui agora, ó, 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 meu filho, presta atenção. Qual a importância do conhecimento, hein? Fala a verdade. Então, ele deu uma cuspida. Então, você mexeu aqui e aí agora você quer dar uma mexidinha aqui assim, ó, para deixar reto, por exemplo. Tentar deixar aqui um pouquinho reto. Olha só que legal. Tá vendo? Então, você tem que dar uma cuspida no nó. Então, eu selecionei esse nó. Eu vou vir aqui, ó, vamos ver. Eu vou mexer aqui, ó. Aqui, ó, aqui, na realidade, ele já nem está coisando, né? Não está dando um movimento simultâneo. Deixa eu ver aqui, ó. Aqui já está, ó. Poxa, eu quero mexer aqui, mas está mexendo no outro lado. O que você tem que fazer? Tem que dar uma cuspida. Vem aqui, ó, nó, cúspide. Aí, você vai mexer aqui nessa alça e aqui vai ficar intacto. Certo? Gostou dessa ferramenta? Cara, dá para você fazer muita coisa. Beleza? Bom também. Vamos para a próxima videoaula.